O Senhor buscou-me, já longe do redio, e com ternura achou-me, caído o triste rio. As chagas com o amor pensou, e ao ar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com o amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus, e viu-me bem distante o seu lugar no céu. E disse em voz, amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor, como este no meu bom braço. Sim, Jesus amou-me, com o amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Pois meu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, que graça simbolar. Pois Ele foi querido, a fim de me salvar. Assim, a ovelha dele sou, e com o seu rebanho. Sim, Jesus amou-me, com o amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Eu sigo alegre agora, Deus dá poder carnal. E graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos Ele me dará. Eu sigo alegre agora, Deus dá poder carnal. Eu sigo alegre agora, Deus dá poder carnal.